Na aula anterior, a gente trabalhou com um problema em que a gente tinha pacientes gerados sinteticamente por esse software chamado Sintea e a gente começou a analisar os dados desses pacientes com o seguinte desafio. Será que a gente consegue fazer um prognóstico de mortalidade para esses pacientes usando aprendizagem de máquina ou algum modelo desse tipo? Então, hoje eu vou dar continuidade a essa discussão apenas mostrando para vocês uma configuração inicial de como seria uma ideia de arrumar dados para trabalhar num modelo de aprendizagem de máquina e isso vai ser uma base para o projeto que vocês vão desenvolver na disciplina. Na verdade, é só um pontapé inicial. As equipes vão ter a liberdade de organizar os dados como elas acharem melhor. Então, para fazer isso, eu quero lembrar vocês que a gente tem naquele espaço da última aula que não é o... infelizmente não foi o site oficial da disciplina o Lab2Learn, um outro site meu que eu provisoramente usei para esse assunto vocês podem entrar aqui e chamar o Jupyter, como eu já mostrei na aula passada eu tenho o Jupyter aberto quer dizer, eu não tenho, mas eu vou abrir agora aqui na minha máquina eu vou abrir um Jupyter local mas é o mesmo efeito, né? deixa eu abrir aqui localmente o Jupyter só um instante vou abrir aqui o Jupyter localmente atenção desafio aqui ok, então aqui no Lab2Learn essa é a estrutura que vai abrir se você entrar naquele link que eu mostrei na aula passada e aqui em SQL agora, a gente tem um segundo notebook aqui no Sinter que é esse Prognosis ML e o que esse segundo notebook faz? ele dá continuidade àquele primeiro então ele abre aquelas três tabelas Patients, Encounters e Conditions na verdade, o que eu fiz aqui e você pode fazer também se quiser é que ao invés de importar tudo eu escolhi alguns campos de interesse e só importei eles isso pode ser importante principalmente se você for trabalhar com tabelas grandes que consomem muita memória então essa pode ser uma abordagem então daí a gente tem as três tabelas Patients, Encounters e Conditions que a gente viu na última aula e no fundo aqui eu só estou fazendo uma preparação simples cada equipe pode fazer da forma que quiser porque eu também estou fazendo uma simplificação muito grande só para mostrar para vocês como seria um pipeline para chegar na aprendizagem de máquina eu queria pegar aquele exemplo que eu fiz na aula passada onde eu estava por exemplo me perguntando assim será que cardiac arrest e myocardial infarction eles aumentam ou não a chance da pessoa morrer? então será que eu posso usar isso para um prognóstico de mortalidade? então o que eu fiz aqui foi o seguinte bom eu vou importar essas tabelas aqui como eu já tinha falado para vocês aqui eu importei as tabelas e aqui agora eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui o que eu estou fazendo aqui? uma das formas simples de desenvolver esse problema e de repente para essa disciplina a gente pode trabalhar com uma forma mais simples mesmo é a gente digamos assim simplificar o problema para a última vez que a pessoa esteve por exemplo na UTI o último encontro na UTI seria uma solução e eu posso me perguntar assim qual a chance da pessoa morrer se se ela no último encontro na UTI ela tiver tido parada cardíaca cardiac arrest ou infarto no miocárdio certo? bom aí eu não estou considerando aqui vários aspectos que seriam importantes vocês considerarem como eu falei para vocês assim todo mundo vai morrer então teoricamente vocês teriam que fazer trabalhar com uma faixa de tempo então eu não estou resolvendo o problema inteiro tá certo? mas como esse banco de dados sintéticos que eu gerei são 10 anos nem todo mundo morreu em 10 anos então eu vou trabalhar do problema de uma forma simples mas eu estou considerando que vocês podem trabalhar de uma forma mais sofisticada o que eu vou fazer basicamente é o seguinte eu vou pegar o paciente eu crio aqui uma tabela que tem o paciente eu vou filtrar qual foi a data e hora do último encontro isso vai ser muito baseado na mesma lógica que eu mostrei na aula passada na verdade eu estou fazendo um agrupamento por pacientes na tabela de encontros eu estou fazendo um agrupamento por pacientes e estou pegando a maior data de encontro aqui certo? bom, legal além disso eu vou registrar a data de morte se tiver então vamos dizer que meu sistema simplificado ele está considerando os 10 anos o que não é uma boa solução mas na verdade eu só estou mostrando tecnicamente como é que vocês construíram uma tabela que vocês podem usar por exemplo no Orange é basicamente isso que esse vídeo está mostrando então aqui tem a data de morte e eu vou criar dois campos um que é parada cardíaca e outro que é infarto miocárdio e eu vou definir que é zero se não teve e um se teve então eu vou criar um tipo de construção que é muito típica em aprendizagem máquina e que facilitaria vocês fazerem esse trabalho de vocês está certo? então vamos lá então se vocês analisarem esse código vocês vão ver que eu estou fazendo o seguinte eu estou pegando o código do paciente a data do último encontro a data que ele faleceu e eu estou dando zero para a cardiarac e a rest e zero para a miocárdio infarto eu me acelizo tudo com zero e depois eu vou ter uma rotina em que eu vou ver aqueles que tiveram e vou colocar um então se você der um run aqui você vai ver a tabela que ele gerou está vendo? paciente último encontro data da morte então tem alguns que não morreram no período né e se teve parada cardíaca e infarto no miocárdio que por enquanto todos estão com zero certo? bom, legal agora eu vou pegar aqueles que tiveram parada cardíaca então essa rotina ela faz o que? isso é um update ele vai procurar todo paciente que teve uma parada cardíaca tá e vai setar o campo cardiac arrest com 1 então ele vai montar agora a matriz corretamente ele vai botar 1 para todo mundo que teve cardiac arrest e nesse segundo update ele vai pegar todo mundo que teve miocárdio o infarto e vai setar o campo com 1 tá certo? então se eu der um run aqui e aí depois eu der um run nesses essa rotina ela demora um pouquinho tá certo? se eu der depois nessa segunda tabela aqui tá? ele vai mostrar aqui todos os pacientes novamente daquele jeito que vocês já viram certo? só que agora e não sei porque no meu caso ele fica lá para o final né? vocês vão ver aqui que aqueles que tem parada cardíaca eles ficaram com 1 aqui tá vendo? e os que tiveram infarto eles ficaram com 1 aqui tem gente que tem 1 nos 2 eu acho ele teve um infarto com parada cardíaca eu suponho em algum lugar eu acho que eu tinha visto isso aqui no final tá vendo? infarto com parada cardíaca tá então eu montei uma tabela né? eu estou mostrando para vocês como é que se monta uma típica tabela que se usa para aprendizagem de máquina né? você define quais são as as propriedades que você quer observar né? e no meu caso eu poderia dizer assim ah eu quero verificar quem está morto então eu vou botar a data aqui para ver se morreu ou se não morreu novamente eu quero chamar atenção essa é uma simplificação porque não faz sentido perguntar se está morto em 10 anos eu teria que a partir sei lá do último encontro predizer né? porque esse cara né? predizer em quanto tempo né? ele morreria etc e a partir daí agora eu quero gravar isso no arquivo CSV porque eu quero usar por exemplo no Orange que é uma outra ferramenta então para fazer isso eu tenho esse comando aqui csvwrite eu dou o caminho de um arquivo e dou um select na tabela que eu criei ele vai fazer o que? ele vai gerar um arquivo CSV tá? então é se você for aqui no Lab2Learn agora eu gerei o caminho é no Data então aqui no Data você vai ver no Sintea cenário 1 que eu gerei o arquivo CSV aqui tá vendo? com os resultados então aqui agora o arquivo está pronto para a gente usar por exemplo uma ferramenta como o Warrant tá? então eu vou trazer aqui agora uma construção que eu fiz no Warrant que também está disponível lá no lá no Lab2Learn não, não é tá no Lab2Learn e também tá no site da disciplina tá? aqui no no Lab2Learn se vocês quiserem né aqui em Machine Learning eu criei uma pasta Sintea aí aqui tem é esse é esse prognostics to factors que é esse que eu vou mostrar agora e tem um arquivo CSV que tem o que foi aquele que eu gerei que eu copiei aqui pra dentro porque o Word ele permite que você faça uma referência local é mais fácil quando você quer exportar então o que eu fiz aqui no Word? eu fiz uma coisa muito parecida com o que a gente já tinha feito em outra aula né eu criei um exemplozinho simples de avaliação de uma regressão logística eu quero fazer uma regressão pra determinar se a pessoa vai morrer ou não por exemplo novamente eu quero chamar a atenção que é uma simplificação então essa aula ela não é uma aula de prognóstico ela é uma aula de como você converte usando SQL você converte aqueles dados lá do Sintea de um jeitão que poderia ser usado pra Machine Learning essa é a única forma? não não é a única forma primeiro porque eu tô transformando tudo num modelo flat em que eu boto lá todas as características flat tem gente que poderia querer dizer assim ah eu queria olhar no tempo as variações do paciente etc isso é mais complicado de fazer seria interessante mas é mais complicado eu só tô chamando a atenção pra dizer que essa não é a única forma e não é a forma a forma mais simples talvez de pensar na questão aqui nesse primeiro cara eu importei aquela tabela que eu gerei né é eu usei a funcionalidade do CSV aqui né e quando você importa né você diz né que os o último encontro das dates são do tipo date time esses dois são categóricos e o paciente é uma string né o código do paciente aqui eu usei um Ficture Constructor tem uma aula sobre isso eu depois vou compartilhar o vídeo o que ele vai fazer esse é um cara que ele vai pegar o seguinte ele 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 gera campos novos a partir de expressões que você constrói então por exemplo aqui eu tô checando é se a data de morte se não tiver data de morte esse campo que eu vou chamar de dead se a pessoa tá morta ou não vai ficar zero se tiver data de morte ele vai ficar um né eu eu usei isso porque isso simplifica todo o processo do meu treinamento no Orange aqui esse Ficture Constructor entrou aqui e gerou a Ficture ele gera uma nova tabela que eu vou mostrar aqui pra vocês então essa nova tabela depois tem um vídeo específico que eu vou indicar aí no histórico que é sobre Ficture construção de Fictures tá pra quem quiser então aqui vocês vão ver que nessa coluna dead agora que ele criou a mais se tiver data de morte ele bota um se não tiver data de morte ele bota zero é basicamente isso e aí o nosso desafio vai ser o seguinte dado cardiac arrest e myocardial infarction eu quero predizer se ele vai tá morto ou não bom eu montei aqui bom aqui eu tive que dizer selecionar né quem são as minhas colunas de entrada que vão ser usadas para predição na verdade o último encontro é não 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 deveria ser relevante eu poderia até tirar ele aqui então eu deixaria só myocardial arrest e myocardial infarction qual é a minha saída né se ele tá morto ou não e aí eu fiz esse test and score aqui aqui eu coloquei eu mostrei isso num vídeo anterior né eu testei eu coloquei aqui espetei uma regressão logística e ele vai é tentar fazer uma regressão pra predizer né é se tá morto ou se não tá morto tá certo e aí vocês podem ver que é tem aqui o o precision e o recall né que estão ok a área undercurve não tá tão grande assim né então vocês podem olhar aqui a curva rock né que a gente já viu em aulas anteriores sobre essa predição tá certo e a matriz de confusão aqui né mostrando os falsos positivos falsos negativos etc então no fundo é eu fiz um modelo bem simples e esse modelo bem simples obviamente tem tem muito pouca coisa e não tá calibrado pra por exemplo estabelecer o período depois do encontro tem vários defeitos é por isso que também esse modelo não tá bom né mas a minha intenção aqui não é construir um bom modelo de predição de prognóstico porque isso é a tarefa que vocês vão desenvolver a minha intenção aqui era mostrar pra vocês essa parte que envolve como você vai pegar aquele dado bruto como você poderia fazer transformações aí aquilo é só um algoritmo de base você pode depois usar isso pra fazer do seu jeito né como você poderia usar isso pra montar o teu algoritmo e como você poderia injetar isso depois no Orange então essa é uma aula mais operacional do que uma aula ensinando você a fazer alguma coisa em Machine Learning tá certo deixa eu mostrar agora só um pouquinho mais sobre os arquivos então pra mostrar os arquivos eu vou voltar aqui pra o projeto no Lab2Learn e a gente vai ver uma pasta que a gente já tinha visto na última aula aqui no Lab2Learn tem uma pasta Data tá e nessa pasta Data eu coloquei uma pasta Sintere onde estão os arquivos que vocês vão tomar como base pra fazer a tarefa de vocês então no fundo a gente tem três aqui esse Base é um arquivo que tem só dez registros e que serve só pra você conhecer o esquema tá certo não tem muita coisa dentro dele é só pra você conhecer os esquemas das coisas o cenário 1 a gente explorou na aula passada tá certo essa pasta ML é resultado daquele algoritmo que eu rodei agora que gerou aquela tabela e aqui tem os arquivos CSV a diferença da última aula é que eu já acrescentei todas as tabelas aqui estão todas aqui que vocês precisarem essa claim transactions é muito grande eu coloquei ela zipada é a única que eu coloquei zipada as outras estão todas aqui em CSV né aqui a gente tem mil pacientes tem uma um segundo cenário que vocês vão considerar que também tem mil pacientes estão todos os arquivos aqui além disso eu vou compartilhar com vocês uma pasta no Google Drive que lá eu consegui colocar arquivos maiores a pasta do Google Drive além desses três que eu já mostrei no GitHub tem o cenário 3 que tem 10 mil pacientes então isso aqui é maior note você vai usar isso se você achar que você tem alguma ferramenta que tem capacidade de trabalhar com isso tá certo é um volume maior no trabalho de vocês não vou exigir que vocês trabalhem com 10 mil mas se alguém quiser fazer uma predição melhor ou comparar tem aqui 10 mil e essa cenário 4 que tem 100 mil pacientes tá esse aqui eu só gerei o CSV porque os arquivos são muito grandes você vê aqui só esse deu 6.7 giga ele tem 100 mil pacientes tá certo então vocês também podem usar esse tipo de cenário na predição de vocês ok então obrigado esse é o meu site se alguém quiser mais informação e até mais sim é o o o o o o o o o Obrigado.